Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan encontram-se pela quarta vez nos últimos oito meses, esta segunda-feira, durante a visita do presidente turco a Moscouvo. As relações entre a Rússia e a Turquia retomam um curso normal. A prova foi o levantamento recente das restrições comerciais entre os dois países. O presidente da administração da RTIB, uma organização de parceria russa-turca, comenta os tempos das relações difíceis entre Moscouvo e Ankara. Antes havia cerca de 3 mil empresas turcas na Rússia, agora temos cerca de 1.500. O volume de negócios rondava os 35 a 36 milhões de dólares por ano, agora é cerca de metade. Temos que pensar na forma de aumentar este volume no futuro. A visita de Erdogan cria grandes expectativas no mundo dos negócios, nomeadamente no setor turístico. Tínhamos uma política de vistos grátis e havia muitos turistas turcos, cerca de 300 mil. Agora o fluxo turístico é muito reduzido e isso afeta todo o tipo de negócios e particularmente os restaurantes. Para as cerca de 100 empresas da esfera da RTIB, esta visita do presidente turco encerra um enorme potencial de crescimento no mercado russo, um dos maiores do mundo.